Começou hoje em Lamego a vacinação dos grupos prioritários, nomeadamente aos idosos com mais de 80 anos. O município de Lamego, em articulação com o agrupamento dos Centros de Saúde do Douro Sul e a Autoridade de Saúde Local, criou o Centro de Vacinação de Lamego, instalado no pavilhão multiusos, com o objetivo de apoiar o combate à pandemia. O município, desde a primeira hora, completamente disponível para, em parceria com as autoridades de saúde, trabalhar este combate à pandemia. Desta feita, o plano de vacinação tornava necessário criar e disponibilizar espaço para que em condições de segurança se possa servir o maior número de utentes. Neste momento, hoje é um dia assinalável, é um dia de manifesta e esperança. Estamos numa nova fase de vacinação, depois dos lares. São hoje os idosos que estão pela comunidade, no pós-80 anos, com a definição da prioridade que se impõe, porquanto não há quantidade de vacinas disponível ao mesmo tempo para que toda a gente seja de imediato vacinada. Portanto, temos aqui alguns dias para fazer essa operação, o maior número de utentes em cada um dos dias, e para termos o maior número de utentes, tínhamos de ter umas instalações com espaço e com condições de segurança. O município está a colaborar a esse nível, está a colaborar também da forma de convocar cada um dos idosos, que é sinalizado pelas autoridades de saúde, portanto uma mensagem de tranquilidade para cada um dos nossos idosos, serão atampadamente informados, será garantida a hierarquia definida pelas autoridades de segurança, serviços municipais estão a garantir que essa comunicação seja feita a cada um dos idosos, pelos meios que estiverem disponíveis, portanto ninguém ficará por contactar. E fazemos, estamos a trabalhar para que no mais curto espaço de tempo consigamos vacinar o maior número de pessoas, iniciando aqui já uma nova fase de retoma, hoje também momento positivo, os números registrados são francamente favoráveis, registramos um único caso, mas isso não pode aligerar os nossos comportamentos nem as nossas atitudes. Convém, impõe-se, manter rigorosamente todas as práticas de higienização, nomeadamente do isolamento, o afestamento físico continua a impor-se, de maneira que, com sucesso, consigamos ultrapassar esta fase de pandemia. A Câmara Municipal disponibilizou o espaço para a instalação do centro de vacinação, procedeu à montagem das estruturas de apoio ao funcionamento e disponibilizou recursos humanos para apoio às equipas do agrupamento dos centros de saúde, garantindo uma resposta adequada às necessidades dos lamesenses.